Equipes do Corpo de Bombeiros mobilizadas, bairro Pilarzinho, em Curitiba, perto de 10 horas da noite. O motorista daquele carro perdeu o controle e a gente observa que o veículo está com as rodas para cima, atingiu também uma árvore. Aqui na ambulância do SEAT, o Paulo Fischer mostra pra gente que uma das vítimas já é atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU. E naquele automóvel há informação de que pelo menos outras duas pessoas são atendidas. Algumas presas às ferragens, inclusive, e o Corpo de Bombeiros trabalha com todo cuidado para resgatá-las. Esta é a segunda vítima retirada do automóvel pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. Ela já é levada para aquela ambulância que já está posicionada e aberta para recebê-la. É um homem que também ficou ferido neste acidente. Nós estamos na rua Manifitacla, bairro Pilarzinho, em Curitiba. O Corpo de Bombeiros ainda resgata uma terceira vítima. É a primeira informação. Aqui deste ângulo, a gente consegue ver que a árvore foi quebrada com o impacto. O veículo está capotado em uma praça do bairro. Segundo relatos das próprias vítimas, o veículo descia esta via no momento em que teve um problema mecânico e ficou sem freio e capotou aqui nesta praça. O motorista, que é um idoso de 70 anos e a passageira de 52, foram levados até o hospital evangélico aqui em Curitiba e estão fora de perigo. Apesar da cinemática do trauma ser um pouquinho complicada, o capotamento, o impacto que eles sofrem, eles tiveram ferimentos leves. O médico avaliou, tranquilos, foram encaminhados em código 2. O médico avaliou, tranquilos, foram encaminhados em cumprimento. O médico avaliou, tranquilos, foram encaminhados em cumprimento.